Fala pessoal, beleza? Professor Fábio Eletrotec, vou mostrar um pouco para vocês aqui da nossa parede eletrônica, uma placa de circuito que nós da Eletrotec desenvolvemos para a gente estar utilizando o nosso curso presencial, uma parede que é uma placa eletrônica em 3D funcional que a gente simula os componentes na real. Então vou mostrar um pouco para vocês aí nosso polo em São Paulo, capital, a gente está localizado aqui na Liaduto, Santo Ifigênia, número 66, edifício Fernão Dias. Então a gente está bem no meio aí entre Santo Ifigênia e 25 de março. Vou mostrar um pouco da parede aí para vocês. A gente simulou ali regulador de tensão, diodo zener, capacitores cerâmicos, capacitores SMD Eletrolítico, microcontroladores, resistores. Então aqui a gente fez uma junção pessoal entre a placa de um smartphone e placa de outros equipamentos eletrônicos. Então a gente uniu os dois aí para a gente mostrar a parte da eletrônica no modo geral, sua funcionalidade. Deixa eu mostrar de longe aqui as bancadas. Então essa parede aí é toda os componentes em 3D. Então a gente consegue analisar, interpretar, saber como funciona os componentes, né? E ela tem aqui ó, fita de LED, né? Os componentes aí acendem, né? Por baixo. Então a gente tem componentes aí BGA, componentes SMD. Então eu repliquei aí uma placa aí realmente, né? Copiando os componentes aí na sua originalidade. Então aqui imitando aí um processador da ARM, né? ARM Cortex. Beleza? Então aqui a gente tem ó, MOSFETs, né? Imitando aí um LED, cristal oscilador. E aqui o mais legal pessoal, para quem faz curso celular ó, né? Eu projetei uma placa aí, né? simulando aí o backlight, né? Dos aparelhos. Então aqui é o CI do backlight, a bobina, diodo, né? Capacitores. E aqui é como se fosse internamente na tela, né? O backlight, ó. Então a gente tem aí o anodo entrando, né? Catodo 1, catodo 2, né? Representando aí os LEDs aí na tela. E os componentes aqui, pessoal, funcionam na real, né? Então se a gente tirar aqui os filtros de retorno aí do CAT1 e CAT2, vai apagar lá, né? Aquele defeito Ralph Backlight, ó. Ela apagou um dos lados aí do CAT2, né? Então aí uma falha de filtro. Na hora que eu colocar aqui, ó, vocês vão ver que vão, ó lá, acender novamente. Então a gente tem que colocar do jeito certo, ó. Acendeu novamente, né? Então os componentes saem, pessoal. Ó, se eu tirar o diodo aqui, ó. Olha lá, o backlight se apaga por um todo, né? Que a gente tá abrindo aí o anodo, né? Colocar novamente. Então os componentes aí, pessoal, tem imã, né? Tem imãs aqui, ó. E a gente consegue simular na real. E atrás dos componentes tem um componente real, pessoal. Ó, né? Bobina e tudo mais, né? Aqui a gente simulou aí um divisor de tensão, ó. Né? Com dois resistores. Então aqui entra 12 volts, galera, ó. 12 volts. No meio aqui a gente tem metade, né? Olha lá, por volta 5.8 a 6 volts, né? Então aqui a gente simula aí o divisor de tensão. Se eu tirar aqui, ó. Né? A gente aí apaga o divisor de tensão, né? E aqui a gente tem o componente real, né? Resistor aqui atrás. Olha lá. E aí volta o divisor de tensão. Então, é... Essa... Né? Essa placa gigante em 3D aqui na parede, pessoal. A gente vai estar utilizando o nosso dia a dia nos cursos, né? Pra gente poder saber interpretar o circuito, interpretar os componentes, saber como funcionam os componentes na real, né? E praticando aqui nessa grandiosa parede aí em 3D, né? Funcional aí imitando o circuito real. Beleza? Fica mais fácil o aprendizado. Então é assim que eu trabalho, que a Eletrotec trabalha, né? Na prática mesmo, ensinando eletrônica. Beleza? Então é isso aí. Um pouco aí do nosso laboratório em São Paulo, né? E da nossa parede aí em 3D funcional. Valeu, pessoal. Um abraço a todos. Aguardo todos vocês aqui.